Mateus Felipe e Forró Ousado Um show que anima a multidão Mateus Felipe e Forró Ousado Leve esse show para o seu evento Leve esse show para a sua cidade A juventude vai à loucura Um show que atrai multidões Mateus Felipe e Forró Ousado Faça o seu evento brilhar ainda mais Contate 819-9523-5028 Mateus Felipe e Forró Ousado Fazendo amor, varando as madrugadas Esqueceu que meu bom dia é melhor que eu falar Aperambulando, andando pelas esquinas Beijando outras bocas Tchau, tchau, tchau